Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui, olha, dar uma dica super legal pra vocês. Eu tenho esse terrário que eu plantei, fiz aí, acho que gravei pra vocês um vídeo aqui no canal, não lembro se gravei, se foi aqui no canal, mas acho que gravei sim, nesse vasinho super bonitinho. Mas gente, as minhas suculentas morreram quase todas e aprendi um truque aí na floricultura, me falaram pra fazer isso que eu vou falar pra vocês no finalzinho do vídeo, gente. Aguenta aí que o vídeo é super curto e eu vou plantar elas aqui com vocês, mostrar pra vocês como eu vou plantar elas. Aliás, replantar, porque sobraram aí umas duas, três, mas bem finhas, sabe? Então eu comprei quatro, eu deveria ter comprado mais, gente. Eu deveria ter comprado mais suculentas que iam caber aí, mas quem sabe mais pra frente eu compro mais. Eu tô aí com a colher, fazendo buraquinho pra poder pôr as suculentas no lugar. São meio pequenininhas, então um buraquinho pequenininho já dá pra encaixar elas. Paguei super barato, gente, paguei dois reais de cada suculentinha. Achei super baratinho, se bem que é bem pequenininha, né? Mas achei um preço bem bacana. Olha aí, já acabei de plantar. Aí eu plantei essa daí. Esse daí é tipo um cacto, né? Gente, eu não sei o nome de nada. Não lembro se esse daí é orelha de chureque. Eu não sei o nome dos cactos e das suculentas. Tem gente assim que sabe o nome de todos, né? De todas as plantas. Mas eu sou dessas que não sei. Aí nesse outro buraquinho eu vou plantar essa outra suculentinha. Ela fica tipo uma arvorezinha, sabe? Fica muito bonitinha. Tô fazendo uma bagunça doida aí. Olha só. Mas é tão bom, né? Mexer com terra. Eu gosto muito. As minhas pedras estão ficando todas sujinhas. Mas fazer o que, né, gente? Elas são pedras branquinhas, mas a gente vai mexendo e elas vão ficando feias, né? Sujinhas. Mas fazer o que, né, gente? Vamos lá. Plantei mais essa. Agora falta duas, né? Eu vou plantar ali pro ladinho de lá. E vou mostrar pra vocês. Aí eu deveria ter comprado umas cinco, seis que caberia tranquilamente aí. Olha só. Agora eu vou virar do outro lado. E vou plantar as outras duas do outro lado ali. Olha só. Tá bem assim... Aliás, tá sem nada, né? Tem praticamente nada de suculenta aí. Plantei mais esse cacto peludinho aí que eu acho lindo. E aí eu tô colocando as pedrinhas de volta. Ela tá apaixonada por esses cactos. Eu acho eles lindos. É super bonitinho, né? Acho muito fofo. Aí agora eu vou plantar a última. Que vão ser quatro no total. Mas como eu falei pra vocês, caberia aí cinco, seis. É super fácil. Mas voltando lá, eu compro umas duas, três e planto aí de novo. Olha, gente. Olha como tá bonitinho. Olha aí como ficou bonitinho, olha. Tá vendo? Ficou bem mais cheinho, né? Como elas são pequenininhas, elas ainda vão crescer. Vão ficar bem mais cheinhas, né? Tomara. Espero que fique. Porque as outras que eu plantei não ficaram legais e morreram. Agora eu vou falar pra vocês o segredinho que me ensinaram na floricultura. Que eu não devo jogar água com o regador, mas sim com esse borrifador aí. Colocar a água no borrifador e borrifar a água. Assim, quando eu vejo que elas estão mais sequinhas, borrifar a água, mas não em abundância. Só pra molhar um pouquinho elas mesmo, um pouquinho a terra. Porque senão elas apodrecem o talinho embaixo e morrem, né? Então, gente, por isso que as minhas suculentas não foram pra frente. Agora eu vou fazer assim e depois eu vou falar pra vocês se realmente deu certo. Olha, não sei se é o lugar que elas ficam aí, as minhas suculentas, bate um solzinho, sabe? Todo dia de manhã. E aquelas suculentas aí que eu tô mostrando pra vocês, elas são de mentirinha. Não são de verdade. Esse do vasinho de barro foi eu que montei ela aí. Olha só, todo mundo acha que esse vasinho aí, ele é de verdade as suculentas, mas não são. E elas ficam aí juntas, camufladas, né? Parecendo que são de verdade, mas não são. Esse outro vaso aí, gente, era uma costela de adão que tá lá fora. Porque aí ela também não curtiu, tava bem feinha. Coloquei ela lá fora. Olha só, ela fica aí nesse cantinho, em cima desse criado mudo antiguinho. Acho que fica super bonito. Gente, espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Dá um joinha se vocês gostaram do vídeo. Beijo.